Nesse vídeo que a gente vai trocar de ideia é o que é CSS, eu vou explicar bem de forma direta aí, a sigla vai lá você e procura, beleza? Eu não vou te explicar a sigla aí, vou explicar de forma prática pra você entender quando usar, pra que usar, pra que serve, beleza? Esse rolê todo aí que a gente normalmente quer saber, top? Então partiu aqui ó. Pra explicar isso eu vou começar aqui pela nossa lousa marota que é um pouco mais fácil né, pra gente absorver o rolê. Então a ideia é assim ó, a gente tem o HTML, então eu quero falar primeiro do HTML pra justificar porque existe o nosso saudoso CSS. Então nós temos o HTML, aí se eu perguntar pra você, você lembra já aí o que faz o HTML? Espero que você lembre né, tenta puxar aí da memória qual que é o rolê do HTML e aí já vai pensando e me falando, mentalmente, top? Mas qual que é a ideia? O HTML ele cuida do que é conteúdo, então todo o conteúdo do site fica dentro do HTML, beleza? Esse é o rolê, então você tem um conteúdo, você guarda esse conteúdo dentro do HTML. Conteúdo o que que é? É que passa informação pro usuário, então imagem, vídeo e texto é conteúdo. Som é conteúdo, passa informação pro usuário, então não é só texto, top? E a gente pega esse conteúdo, seja o texto, a imagem, o vídeo, a gente precisa demarcar ele de forma correta, a gente demarca aí utilizando tags. A gente utiliza um rolê chamado tags e essas tags que a gente utiliza corretamente, define o conteúdo de forma semântica. Então se você usa as tags corretamente, você tem um código semântico. Um código semântico é um código semântico, é um código ou, e se você for dar o zoado, semântico é um código expressivo, beleza? Essa é a ideia. Quando eu digo expressivo, é que ele se comunica pro navegador do que se trata exatamente aquele conteúdo. Mas nosso objetivo aqui é trocar ideia sobre o CSS. Então essa é a responsabilidade do HTML. Onde que fica a responsabilidade do nosso CSS, beleza? Essa sigla marota aí. Sigla, vai lá, se vira, procura no Google o que você vai achar e aí você vai ser feliz e aprende a procurar que é isso mesmo. Procura lá, o que significa CSS? Aí você vai ver a sigla provavelmente na Wikipédia. Top? Mas vamos entender qual que é a responsabilidade do CSS. E se na parte ali a gente tem o conteúdo, as tags de forma semântica, na parte aqui do CSS a gente tem um outro rolê. O que é esse outro rolê? A gente tem uma outra preocupação, na real, que é cuidar da parte visual. Então tudo que for visual, atrativo visual, cuida, fica no CSS, beleza? Essa é a ideia. Então se você quer mudar uma cor, colocar uma cor de fundo, uma imagem que é apenas algo visual, que não passa conteúdo, beleza? A gente usa muito ícone de apoio, né? O ícone ele não passa uma informação visual em alguns casos, em alguns casos, não são todos, beleza? Tem que tomar cuidado. Top? Mas quando passa só informação visual, se você tirar o ícone ou deixar o ícone sozinho, ele não transmite um conteúdo. Nesse caso, o seu ícone tem que ficar do lado do CSS. Caso contrário, se é conteúdo, tem que ir para o HTML, beleza? Esquece agora... Mas que o código? Calma, a gente está vendo os conceitos mesmo, beleza? Essa é a ideia. Então essa é a estrutura base aí que nós temos. A partir da versão 3, entrou um rolê, beleza? Essa que é a parte legal. Então se você pegar aqui a versão 3 dessa mutreta, que não tinha antes, o CSS 3 é o último aí que saiu, entrou a parte aí que eu sei que é visual, mas eu gosto de destacar que é a parte de animação. Até então, a gente não lidava muito com animações na parte de CSS. Entrou outras coisas, mas a parte mais importante do meu ponto de vista é a parte de animação. Você tem mais controle, pode animar componentes do lado do CSS. Antes você tinha que fazer isso com uma outra coisa chamada JavaScript, que a gente vai abordar mais para o finalzinho desse curso e falar um pouquinho sobre, mas o foco não é ele, beleza? Aí do lado do HTML também tem uma novidade, né? Saiu a versão HTML5 aí, né? Que é a última versão que a gente tem até então. Nessa versão do HTML5, a gente não tem a parte de animação, porque é estrutural, né? Essa é a ideia aí de conteúdo e tudo mais. E entra essa parte que eu acabei de falar, que é de estrutura, né? Então nós temos estrutura aqui, que é algo novo. O que é estrutura? A gente tem tags que demarcam apenas estrutura. A gente já viu uma aí, né? Viu o head, na verdade viu duas. Logo de cara, o head e a tag nave. Essas duas tags, elas são específicas para demarcar a estrutura, marcar um esqueleto no nosso site, que não havia antes. Antes nós não tínhamos. A gente marcava tudo com uma tag chamada div e com umas gambiarras de ID lá, era bem feio. Mas a gente resolvia, conseguia resolver bem, beleza? Então essa é a ideia. O CSS cuida da parte visual. É isso que eu quero que você tenha em mente aqui, beleza? Esse vídeo é bem curto, porque a gente vai mexer com o CSS aí, e aí vai ficar mais fácil para você entender por que tem essa separação e tudo mais. E aí eu vou justificar isso já dentro do código, top? Mas por enquanto eu quero que você se preocupe nisso. Tenha bem claro na sua cabeça. Conteúdo é HTML. Tag é HTML. Tag usada corretamente, você está fazendo um HTML semântico. Responsabilidade do HTML. Estrutura, a partir do HTML5, a gente tem isso mais declarado. Então você tem tag como nave, article, set com sext, section, footer e por aí vai. Top? Top, parte do CSS, o que cuida o CSS, parte visual e animação. Fica bem claro isso para você, fica mais fácil na hora que você vai desenvolver o código e colocar em prática tudo o que a gente vai aprender durante o curso, beleza? Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo. Tchau.